o Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Guaduido no vídeo de hoje nós vamos apresentar mais um vídeo de Legend Online galera e vamos falar sobre as runas avançada ou avançamento das runas pessoal isso mesmo, bom pra quem não soube esse daqui é referente à atualização 3.1 provavelmente vocês vão encontrar essas informações em outros sites, outros vídeos e etc bom, se você não quiser ver o vídeo, você pode acessar o artune.wikia.com barra wiki barra runes e lá ali está todas as informações de todas as runas possíveis, certo? e também falando sobre a nova runa da versão 3.1 pessoal, beleza então é isso, se você gostou do vídeo, dê um curtir se você está vendo esse vídeo pelo Facebook compartilhe também, e se você quer ficar aí para ver um pouco mais sobre especificações das runas e etc então fiquem à vontade, mas para quem gosta de vídeo curto, o vídeo foi esse, o pessoal pode até criticar e etc mas é isso, porque não tem muito o que falar das runas, as informações já estão aqui na wiki eu só vou estar prontificando todo mundo, também vou estar tirando as prints daqui e colocando diretamente no meu site como é que funciona não tem segredo também para vocês usarem o Google Tradutor porque muita gente vai querer saber como é que pega essas runas, beleza? então é isso, e falou para quem saiu e para quem fica, vamos lá então galera bom, então está aqui, a wiki ali eu não vou repetir, talvez eu vou deixar nos comentários no meu site também, certo? bom, quando veio a versão 3.1, atualizou aqui para você elevar, elevar de nível você clica aqui, só que não funciona, por quê? porque depende de você estar atualizando aqui nessa lateral, que é você ter a profissão, certo? ah, mas o que é a profissão? cara, você tem que liberar essa classe avançada aqui fazendo missão, que vai ter vídeo para isso também, certo? depois que você fizer isso aqui, conseguir a nova profissão e etc você vai poder liberar aqui, elevar o nível da runa lembrando que a runa anterior, essa runa normal aqui, ela tem que chegar ao level 10 podem ver que aqui não está habilitado, por quê? porque não chegou no level máximo, que é o level 10 essa runa minha de fúria já chegou ao level 10, certo? quando a runa de fúria atingir o level máximo dela ela vai me dar mais 25% no dano e mais 2.000 pontos, né? e vai durar 2 turnos sendo que eu posso usar ela 4 vezes no combate, galera quem usa hoje runa de fúria, né? acho que praticamente ninguém está todo mundo usando runa de sangramento e runa de cura, né? que é a runa de restauração, certo? agora eu vou falar aqui um pouquinho, né? aqui também tem imagens de quais são as runas que habilitam para o arqueiro acho que a única diferença é todas só que o arqueiro habilita a runa de defesa feiticeiro, a mesma coisa do arqueiro, certo? só muda essa runa aqui também que eu não vou lembrar agora para que serve a power de rune se não me engano, acho que é dispersão e aqui a do guerreiro o guerreiro não tem defesa, né? ele não consegue usar a runa de defesa ele tem só a runa de purificação e a runa de dispersão, né? mas isso vocês sabem, eu não vou falar disso aí bom, como é que faz para pegar, para upar essa runa avançada você vai precisar de um item chamado runa misteriosa que é comprado na loja da arena na opção do shopping da liga já quando você abre o shopping da arena eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui para mostrar para vocês agora mas tem na atualização de vídeo deixa eu abrir aqui no reino do céu usando uma conta banco vai estar ali essas opções, certo? deixa eu carregar aqui a tela para eu mostrar para vocês, né? você vai vir aqui na glória a glória não mudou de lugar, ela continua aqui é a loja da arena só que dentro desse NPC da loja da arena o que acontece? você clica aqui em arena vai aqui em loja da arena e vai ter aqui, você vai ter um emblema do campeonato porque isso daqui é GVG é inter-servidor começa, né? os emblemas do campeonato serão redefinidos dia 1 de 1 de 2015 ou seja, provavelmente vai começar no que vem as batalhas GVG inter-server tá aqui, ela custa nada mais, nada menos do que 20 emblemas eu fiquei sabendo que é possível você conseguir pegar até 5 mil desses emblemas então para upar aquela runa ali vai ser muito rápido só que tem outras coisas, você pode querer o teu destino com as pedras do destino aqui também, etc cada temporada da GVG inter-servidor eu não sei como é que vai funcionar aqui mas no Artune parece que funciona todo domingo às 7 horas da noite ou às 8 horas da noite todo domingo às 8 horas da noite né? então a GVG inter-server tem uma vez por semana que é todo domingo aqui eu não sei ainda que horário que vai ser a GVG inter-server tá? mas beleza, isso vai vir depois em próximos vídeos também beleza, você vai conseguir pegar ali mais ou menos uns 5 mil emblemas do campeonato e quando acaba o campeonato esses emblemas eles se perdem ou seja, você tem que gastar no final do campeonato você vai ter um prazo para gastar os emblemas, certo? ou seja, você vai ter que gastar os emblemas querendo ou não você vai ter que gastar essa porra aqui beleza? lembrando que também tem os pergaminhos aqui que você pode estar ficando melhor para a Batalha dos Deuses você pode comprar aqui e guardar né? depois do campeonato, etc para você deixar fica a dica aí os potes também você pode estar comprando esses potão aqui muito foda aqui, os top né? tem aqui o pote de liderança tem o pote gigante aqui de físico e tem o pote aqui gigante de proteção tá? não sei por que colocar liderança em vez de colocar ataque e magia, né? mas enfim, né? é... beleza então aqui vai estar a pedra runica misteriosa tá? esse é o nome dela que você vai estar usando para upar aquelas pedras aquelas runas avançadas, né? depois que ela alcança o level 20 aí aqui eu vou estar postando no meu blog também as imagens, né? mas como vocês podem ver ele aumenta a 1% antes era 15 a avançada level 1 vai dar 1% a mais né? na runa de fúria e o mais 2 mil de ataque por tudo pode usar até 3 turnos até ela ficar level 6 e no level 7 e level 8 aumenta a quantidade de turno a porcentagem chega a 25% a mais de dano é bom para fazer no chefão global já que tem pessoas que não estão usando runa de fúria estão preferindo usar runa de sangramento né? e runa de restauração certo? vou falar um pouco sobre o status aqui da runa de sangramento é... a avançada dela vai continuar a pessoa aqui pelo que eu acabei percebendo continua perdendo 8% da vida mais 8 mil ou seja, isso já existe na runa normal né? a runa normal aqui no level 10 ela já continua 8% do sangue da pessoa e 8 mil pontos como vocês perceberam lá parece que a runa do Ikro no Dark Spanish ainda continua 8 mil só que se a pessoa é muito muito mais forte né? é... parece que não funciona diminui em vez de tirar 8 mil pontos tira 7 mil e 100 se eu tacar minha runa no Marcelos por exemplo ela vai tirar 7 mil por turno de sangue da pessoa entendeu? então ela não chega a tirar 8 mil pontos lembrando também que o que impele isso pra tirar o dano máximo é essa porcentagem que a pessoa vai perder no caso aqui no level 2 8% de vida por turno e dura 9 turnos né? a level 10 aqui ela dura quantos turnos? ela dura 8 ou seja é... o level 1 da avançada sempre dura da runa de sangramento tá durando a mesma coisa diferente da runa de fúria que aumentou 1% a mais no dano certo? e não pode ser dispersado e a runa de sangramento todo mundo sabe que pode ser purificado certo? é uma runa que eu praticamente vou usar lembrando que ela no level 7 ela causa o mesmo dano então talvez não tenha o porquê avançar ela pro level 10 pro level 8 né? ó é o mesmo atributo tá vendo? então eu acho que não compensa né? a não ser que não seja e esteja errado aqui certo? só que tem um porém é... no level 5 ela já tira 9% e cada dano é 10 mil de dano por turno só que dura né? você pode usar ela 3 vezes e ela dura 9 turnos a runa de sangramento mas isso vai tá nas imagens e vocês depois se quiserem analisar no site www.gudu.com.br www.gudugamer.com.br vai tá no site aqui essa sprint lá eu vou deixar em inglês acho que não tem necessidade de traduzir se vocês quiserem usar o google translator depois vocês entram aqui na warthune.wiki.com.br wiki.br runes certo? aí agora uma runa que eu achei muito maneiro e bem legal que é a runa de restauração que cara praticamente acho que 90% vai querer usar essa runa aqui porque velho ela no level 8 ela recupera 50% da tua vida ou seja praticamente metade mano então você vai durar muito o turno pra quem aí já aguenta chefão global é... isso vai ajudar muito no pvp a gente vai poder voltar a competir com os feiticeiros que eu sou um cara que acho que só contraria o povo que fica se curando mas eu mudei minha build de cosmos também que eu vou tá falando vocês já viram também mas eu vou tá falando futuramente porque eu ainda não consegui pegar o cosmo novo já que falta ouro na minha compra é... e gasta aproximadamente 20kk de ouro mas isso vai ficar pro outro vídeo também quando eu estiver completando pra pegar o cosmo aberto é... então beleza aí o que que acontece aqui é... cara no level 1 pô imagine você curando 50% da tua vida cara pô você tem lá 100k de vida você vai curar 50k a pessoa te matou você já recupera no turno tudo de novo o cara tem que te bater tudo de novo eu sei o quanto é chato o feiticeiro que se cura e etc etc mas dá pra matar e é uma chance de talvez de competir com os feiticeiros os feiticeiros claro vão ficar muito mais apelão mas com certeza vai dar pra usar agora é... você tá no patch você consegue usar as runas isso mesmo você consegue usar runa é... lutando aqui no coliseu por exemplo vou tentar fazer aqui um acho que não vai dar certo melhor eu nem fazer você vai tá em modo ninja você consegue dar stun transformado em patch e você também consegue usar runa transformado em patch lembrando que o foco é sempre né adicionar aqui é... essa runa no level máximo essa é a única runa que eu vi que foi muito bacana porque ela sobe aqui de 2 em 2% até o level até o level 6 e depois é que parece que ela ganha 3% e 5% finalmente né porque ela dá um pulo aqui ó level 6 é 42 level 7 é 45 e level 8 é 50% outra coisa muito bacana e geniosa que também seria a runa de defesa se você tiver ela avançada eu ainda não tenho essa runa de defesa mas talvez eu gostaria muito e você pode unir com a runa de cura e com a runa né eu só não sei se essa runa aqui se a pessoa usar a runa de defesa e se você tacar uma runa de sangramento se vai realmente tirar os 10 mil de dano por turno e cara são 10 turnos ou seja você vai estar arrancando da pessoa passivamente 100k de vida é claro quem hoje em dia viu que o Marcelos perdeu pro Sol da Pop por causa da runa de sangramento né vai tentar fazer algum esquema aqui de runa de sangramento porque é um dano a mais ou seja é 10 mil a mais de dano que você vai estar tirando na pessoa e no level 8 é 11 mil aqui ó 11 mil pô 11 mil aí quando dobra e a pessoa toma mais dano vira 22 mil né aí quando dobra porque futuramente as pessoas né vão ter com certeza muito mais vida e vão durar até os 100% até os 50% até o 150% de dano no X1 porque eu né ali se sabe que a pessoa vai tomar mais dano e realmente a runa não sei se arrumou eu não testei ainda mas quando vira que a pessoa tem que tomar mais dano a runa entra a de sangramento ela dobra ou seja a pessoa vai tomar 22k velho então imagine ela tomando 5 dano porra sem calip cara teto aí eu só não sei se essa runa de defesa seria um counter da runa de sangramento mas não aumentou também a gente só continua usando duas runas eu preferia que a gente usasse 3 mas não ouvi falar nem nada beleza então vai estar tudo no site essas prints aqui bonitinhas desse jeito aqui mas se você quiser saber mais alguma coisa eu vou deixar o link ali pra você ler diretamente da informação e é isso beleza então se você curtiu o vídeo e está vendo ele no facebook se você gostou dá um curtir compartilha aí nos seus grupos que tem a ver com Legend Online ou na sua própria página de perfil se você está vendo esse vídeo pelo próprio youtube não é inscrito no meu canal se inscreva clicando no botãozinho vermelho inscrever-se ou aqui em cima que também tem subscribe clique ou inscreva-se não esqueça também de seguir a gente no twitter se você tiver twitter ou compartilhar no seu twitter também no seu team speak no seu radical e etc beleza galera todos esses meios de mídia se você gostou do vídeo você vai querer disseminar porque daqui a pouco vai aparecer alguém perguntando como é que eu faço pra avançar rumo aí você vai lá e manda o link tá aqui o Gudu falou que você precisa primeiro fazer ser level 80 ter a classe avançada missão e tal que você só compra com a runa misteriosa no shopping né da arena só que é no league shop que seria mais ou menos a primeira aba que abre ali na loja da arena só que tá tudo junto não tem outro npc o npc é o mesmo mas a aba da arena né é a primeira aba que abre ali na glória na loja da arena tá escrito ali loja da liga e usaram o mesmo npc beleza então é isso e até o próximo vídeo galera e fui e 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